Salve salve quebrada, aqui quem tá falando é TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Se você gosta das rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você Já vai descendo aquele like pra bater aquela meta de um milhão Uma coisa que sempre está presente nas batalhas é a comédia E a comédia, às vezes ela precisa ser estudada Quantas vezes que você não mandou aquela piada Foi olhada assim e falar, não, esse moleque tem que ser estudado O vídeo de hoje é isso, os MCs que tem que ser estudados ligeiramente Fazendo conteúdo pra você todo dia Então cola com nós aqui que tamo junto É nóis Oh, 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 oh ROUCO! 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 Salvador serviu dois anos passar, voltou para as batalhas e ainda não parou de chorar, falei do seu dinheiro no primeiro round na pista, tá com o dinheiro e não deixou de ser vitimista. Nesse jeito tá levado, mas mudou a ocasião De vítima da sociedade, de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A cópia bateu de frente pro original Pena vai ser Cópia de quem? O Coringa que sorri um dia vai chorar também Então não mete o louco, que o caminho é estreito Você é o pai do Batman, que hoje vai morrer no tempo Pai do Batman é o caralho, sem segredo Na verdade, seu Rob mete a mala e morre de medo É nesse jeito, você é bobo Já chorei, já sei, vem sorrindo, vem no circo, pega fogo Vem sorrindo, vem no circo, pega fogo Vem sorrindo, vem sorrindo 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 Nesse jeito não ganha de mim Você falou de Catino, eu vou até o fim Já curto pra Calandre, quanta lata achara palhaça? Sem rindo assim Oh, 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 oh Eu já escutei até o som da Crapândia Mas essa batalha cê não tá na Disneylândia Tem até vergonha da mídia Que é o que cê escreveu de todas aquelas filhas Quanta delas cê viveu? Go, 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 go Tá ligado que eu mando aqui na Trap Tá ligado pra ser um gostei, moleque Porque você vai viver no ex, é a Trap Mas é vergonha com a mídia, cê é vergonha com esse rap Não tô aos oito, acho que ser um viu semana passada Eu indo em tira corpo, cê tá ligado Levanta é não e crua Eu não sou bem que a rotaria é Deus das ruas Se você não é vergonha pra mídia ou meu parceiro Se tem que atrasar do lado, eu vou atrasar o seu primeiro Go, 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 go Já falou, já falou De polícia, pelo que eu digo Lance Jessica fez muito pelo movimento Muito mais do que você Ah, mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio, não arruma nada Realmente, é um gênio forte pra uma rima fraca Ei, toquei meu mano, aqui é dois Eu desci pro play e espanquei um playboy E aí, meu mano, não sabe que eu sou Chutubaldi, esquece o play, o cut é underground Demorou parceiro, só que você tá com o rei na barriga Cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando Meu mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado A favela é o legado Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado A favela é o legado, esse é seu fim Claro que vai ter vários, mano, igual você que se inspira em mim Eu sou homem, você e vários caras Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez Me respeita a história, o seu flor é hilário A dupla é do futebol, Bebeto e Romário Aê, sem maldade, vem, uou, uou Mas tá suave, eu sou preto chique Isso é futebol moderno, hoje a dupla é Gabigol e pro Benji Pode crer, a gente ouviu Mas o seu MC que mais rima repetiu Então eu vou fazer diferente que nós deslicha Não é Bebeto e Romário, é Pelé e o Garrincha É Pelé e o Garrincha, tá ligado, cê é atleta Calado, cê é um poeta, entendeu? É dupla de futebol Tipo assim, ó, ele quer ser o Bebeto, cê conversa Quando você quiser ser você mesmo arrombado Aí nós conversa, tá ligado? Porque aqui você é o clone Eu não pago de nada, eu uso só meu nome É o meu que acaba, eu vou desenvolver Porque eu faço rima, real é R.A.P Atitude de boy, zero de proceder Você quer me derrubar, eu quero ver você crescer Mas pra que crescer meu mano, eu vou rimando É com a rima que ele manda, que ele tá te esmagando Atitude de boy, cala a boca na parada Não vem ser o Zé Pagão, você é um nerd de quebrada Calado, eu sou poeta, o calado te assusta Porque o Pelé calado conseguiu pegar a Xuxa Mas nós é nerd de quebrada Eu sou da tiradente, da onde que o quebrada não pode ser inteligente Ele é a Xuxa agora nesse caminho Por isso que a vitória vai vir só pro batinho Aqui nesse instante Eu vim aqui pra ser fire e falar o MC que é congelante Aê mano, nesse estado Eu tô fazendo um sombão enquanto você é só congelado Ah, vai tomar no fundo, vou acabar com sua vida Vamos no silicone, tá com uma cinta caída Olha só, olha só, olha só Olha só, fica com a cabeça, pode estar na hora Olha só, fica congelada Pode estar caindo do chão, mas não chega na sua boca Mas que nada, essa aqui é a minha busca Isso aqui eu conserto, sua cara, nem Deus ajuda Sabe que eu já vou improvisando Eu também não entendi o que que esse bosta tá falando É sério, tá jogando, Thiago improvisando Eu já faço a rima, sabe que eu vou explanando É sério, eu vou matar, vou mandar e tomar no cu O olho dele tá pro norte e o outro tá pro sul Olha só, fica com o Thiago, chega bem Eu vou mandar uma rima, eu atropelo igual um trem Ele acha que essa parada de argumento É melhor que ele mata dois M's ao mesmo tempo Oi, 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 oi Oi, 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 oi Não entendeu o que esse bosta que falou A culpa dele ou é sua que me despreitou Ai, irmão, é que o olho do cara tá um no peixe, outro no gato Ele mirou em nós, só que aceitou o MC errado Ai, então já era É que o meu olho é torto Esse é o detalhe, é o olho torto Pra matar dois MC com uma só postline Mas é normal, e que nós embreza Que o exemplo se o Paulo não curtiu, eu vou mandar pra casa A diferença é, ele mata dois enquanto eu o vou curir Enquanto ele mata dois, nenhum você tá conseguindo Ai, tipo é toda, pra mim você é um doce Já que ele é gordão, vai te encarregar nas costas Essa parada é mentira Mas eu concordo com o Bask Ele errou a mira É que você é fraco e se ajoelhe Mirando fraco e no leãozinho Acertou o chaveiro dele Que narigada, meu mano Tá ligado com essas ideias que vai se fuder É sério, exec, você até pode querer dar Só que truta, eu não quero te comer Ai Vai te comer, né meu mano Esse meu bagulho Eu já disse que eu vou mandar na minha rima E agora que você perder, meu truta, você vira entulho Mas você que disse que era a rima de 2022 Quando que você vai mandar uma? Então me responde Essa que já tá fazendo o freestyle que é bravo Por isso agora você te esconde Você fala nessa furtaria Você nunca vai ser poeta Você nunca vai tá no topo Nunca vai ser sagaz Eu não sei se é que você já escutou Djonga Opinião é igual cunha, você tá dando demais Opinião é igual cunha, meu mano Essa que a parada tá ligada Que pra mim você é um escroto Então por que que no segundo round Você só deu a sua opinião citando o nome dos outros Esse cacatudo é mano Você sabe que é a minha rima agora Que vai ser bem louca Você que tá dando demais Mas eu tô vendo o cante e o crauco Metendo um pau na tua boca A rima tá ligada O Cauã vai chegando Já vai fazendo o clima Foda-se que eu me encaixo no beat Até agora não encaixou nenhuma rima Eu vou cantando desse jeito Olha agora O Cauã chega aqui de Negola Falou que parou Agora ele voltou Na mermaca e voltou O Tavim evapora Nossa, olha só Esse é o Tavim Não encaixou em uma mina Abre aí seu celular Pergunta pras amigas Pergunta pra sua p... Pera aí, moleque Tá ligado Agora aqui eu não sou mama-ovo Eu não vou falar de família na batalha Vai que o jurado me expulsa de novo Ah, tá ligado Eu vi nesse momento Mandou eu pegar meu celular Eu peguei meu celular Tô atento Falou que voltou Aqui no momento Peguei meu celular e vi que o Tavim Voltou porque caiu seu engajamento Ok, 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 ok Moleque, tá ligado Como eu vou chegando, né meu mano Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso Caiu o engajamento Cadê meu engajamento Em 2019 na pasta do parafuso Pô, interior, tá ligado Eu solto aqui minha voz Claro que eu quero engajamento Eu vim do interior E nunca ninguém olha por nós Entendeu a nossa diferença Entendeu da firmeza Tá ligado agora o bagulho A rima do caon aqui é realeza Você tem docinho da minha mina Não acredito aqui da firmeza Você tem docinho da minha mina Trente você citando sua fraqueza Aí moleque, você tá ligado Mano, o que você falou Que isso é sequela Falou da sua mina e gaguejou Não consegue encaixar a língua no beat Como vai encaixar nela Pô, 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 pô Aí moleque, aí moleque Acabou, 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 acabou Tô no nesse flow Que toda vez que o Dudu abre a boca E esbraveja ele baba tanto que já me alagou Foda-se é a praia Eu tô na minha laia Tá ligado, tudo aqui é Aqui nós na bacalha Me vem pouco como o rei Ou muito como o Zé Eu vou viver só pra bater Nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser um mané Tenho 18 anos E olha tudo que eu pug sei Fala pra galera de São Paulo Diz que não é viver como o rei Sua no seu prédio Acho Sua cidade cinza Um tédio Ah, achou praia maneira Eu acho palha Mas eu vou segunda-feira Só de brincadeira Aham Tá ligado Que eu vou explicar Porque esse é o legado Porque eu sou a mina Que a verdade nua e crua Cê é mãe jovem Respeito na rua Você quer falar Que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar Que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do pano Ih Quem falou de você Você que se dispõe Não ponha sua filha na batalha Já que você vai falar palavras Que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém A sua filha é foda E acho você também Mas não perante o microfone O que respeita é a fome de ódio A que você não tem Ah, você é até foco louco Não segura a palavra Tá ligado que eu mando aqui na ideologia Cê tem razão Eu não seguro palavra Eu espanho tudo Com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar Eu falei essa levada Sabe por quê? Não tenho papo na língua E você vai morrer Vai ficar aí a língua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou Que palavras no papel sem nada São só papéis sem sentimento Então, já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monstro que vive na minha cabeça Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro Mano, demorou Vou mostrar uma rima pra vocês que é legal Que você pode dar esporro Nem me dá esporra Dudu, faz favor Desce do pedestal Isso aí meu mano Se você conhece alguma rima Que também precisa ser estudada Comenta aí Desce o like Vai comentando aí com a gente Vamos conversando Vamos trocando essa ideia E mantendo essa conexão Aqui é um humilde apresentador e rimador TH Se você não conhece ainda Tem um monte de link aqui na descrição Pra você poder acompanhar a gente Por favor Vai fazer toda a diferença Você pode colar com nós A hora que você quiser Ajudar a gente na meta de um milhão Não só aqui no canal Mas também, ó No canal RIECTH Vocês estão vendo esse número aqui, ó Vinte e cinco mil e seiscentos Vamos ver se a gente consegue colocar mais inscritos aqui Pra dar uma força pro trabalho do apresentador É ou não é? Se você é rimador Você vai entender essa filosofia Porque o vídeo de hoje me ensinou Que filho de peixe Dorme de olho aberto Bagulho é muito louco Obrigado meu mano Tamo junto É nóis que voa Tchau